Diretamente é, restante Love Facts É o GM, o beat, emplacando mais um Emplacando mais um Pô, liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigo que se for Daqui debaixo segue só lembrança Se foi no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 Lanangeira porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero, eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória, eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado, vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já até que tá tudo bom 044, laranjei na porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero, eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória, eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, meu tchau, uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Esse é o canal aqui é fã E copiar não comédia